A CIDADE NO BRASIL 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 Você viu o rosto dele? Aí, ali, eu vi, eu vi agora, eu vi, a silhueta, é o homem de preto, é o cara de preto, é o cara de preto, é o mesmo cara, né, maluco, cara, que loucura, meu Deus do céu, cara, toma aí, toma aí que eu vou pular isso aqui, que eu vou sair pra voltar aí, deixa o Léo aí, pega aí, então, e aí, sei lá, tá vendo, tá caçado no Spirit Box só lá, agora? Claro, com certeza, que porra, o que tem mais aqui é o Spirit Box, vocês querem fazer o que, quer fazer a apoiada aqui no murinho, o Spirit Box aqui, ou pode fazer a pegada aqui primeiro, então, rapidinho? Dá licença, tá? Tá com a terra aí, pai? Calma, 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 fica calma, aqui é só o meu também, esse aqui não tem nenhum, não tem nada, reparou, você tem sol também? Não tem não, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o Léo, tu pode vir aqui um loucão pequeno, mas... Tem um engenho muito pesado aqui O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Uma pessoa passou olhando ali Passou olhando e tá lá Pessoa física? Não, não, pessoa física Gente, vamos ligar o Espiritibox Vamos, vamos É como se alguém estivesse andando aqui Gente, iniciando a sessão Espiritibox Vamos iniciar Bravo, Andy Boa noite Sai, viu? É o senhor que tava aqui passando Enquanto a gente tava entrando aqui na casa? Pode crer Pode crer Viu? Perfeito Que bizarro, cara, pode crer O senhor, o senhor Tá vivo? O senhor O senhor tá incomodado com a nossa presença aqui? A mulher A esposa A senhora que foi assassinada aqui junto com o seu esposo? Ah, tá passando a mulher de branco lá na rua, lá Passou a mulher de branco lá na rua, lá, o Vuto Passou? Passou Devagarzinho, amigo Foi o senhor Olha lá Por que o senhor tá nervoso? O senhor não quer a nossa presença aqui, não? Agora eu tô todo arrepiado De branco passou ali, cara Na meia da rua ali, Arthur No meio da estradinha ali, mano Devagarzinho, paci Foi a senhora que passou ali? Boa noite Foi a senhora que passou ali? O que o Flávio fez que o senhor não gostou? Só porque ele entrou primeiro e viu o senhor o sótão? Aumenta mais o volume, Arthur Confere aí Caralho, o que? Chavou de passar alguém de branco pra lá Então eu tô falando pra você? A mesma mulher? A mesma mulher, passou de... Mano, passou devagarzinho Eu falei E quando passou, passou devagarzinho pra te deixar ver mesmo, sabe? Eu tô vendo aqui Quer fazer uma pergunta? Faz aí Tô com medo Tô com medo Fala aí, não precisa ter medo de nós, não Galera, aqui, cima aqui Ok, como é que eu tô? Lógico que precisa, uma coisa assim Lógico Mas a gente não vai fazer mal, Votê A gente vem aqui pra poder entender um pouco da história de vocês A gente só quer saber Pega esse spirit box e sai A nossa presença se te incomoda aqui, então? Aí, o que é isso, cara? Alguém vai sobreviver aqui? Todos nós vamos sobreviver, porque nós somos pessoas do bem, tá? Nós somos Deus Alguém riu? Alguém riu? Riu, rá, rá, rá Riu, rá, rá Por que o senhor tá tão incomodado com a nossa presença? O senhor não me respondeu até agora isso A gente não vai fazer mal a ninguém Ó, tá fazendo barulho aqui Tá fazendo barulho aqui Ele falou, eu tô falando sério, já é a segunda Calma aí, calma aí A areia aí Ai, que tá cheio de curioso, hein Aqui não, aqui não, tá rindo aqui não Tá rindo aqui não Ninguém aqui tá rindo, a gente A gente veio pra ele Riu, ele falou com raiva Riu O que ela tá falando, cara? Que eu não tô entendendo agora Caraca Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Na árvore, Rodrigo Na árvore Ali, ó Vem pé na árvore, ó Caraca, maluco Olha isso, cara Olha lá, olha lá, ali, ó É o senhor que tá ali na árvore Aqui na árvore, aqui, cara Filma a árvore ali, ó Aqui, ó Olha isso, cara Tem um cara na árvore Ele disse que era ele Ele disse que... Ai, tocou no meu braço aqui Tocou no meu braço aqui, Arthur Meu Deus do céu Passou aqui no meu braço aqui Eu tô todo arrepiado, mano Eita, noz Passou aqui no... Foi você que tocou no meu braço aqui de leve Pegou bem aqui no meu cotovelo assim, ó Fez bem assim no meu cotovelo Olha quem tá com ele Olha quem tá com ele É o demônio, velho Tô com vontade de ganhar, hein É o demônio que tá com ele Isso aqui não é bom, cara Não, nada que é bom Nada que é bom Caraca, maluco Aqui, aqui, aqui Que é a sombra do cara aqui, Rodrigo Tu viu? Não viu, cara Não viu, cara? Meu Deus do céu Acabou de passar a sombra do cara aqui Aqui, Léo Aqui que onde eu tô com a câmera Olha Eita caceta Tu entendeu a mesma coisa que eu? A mulher gritando, por favor, me ajuda Ela falou isso? Olha A senhora quer... Deixa eu entender A senhora quer sair daqui Que é uma libertação Só um minuto, gente A senhora quer sair daqui Que é uma libertação E ele não deixa isso? Aqui não tem nada de bom Aqui não tem nada de bom Ela falou O Leandro Eu vou machucar o Leandro Vou machucar o Leandro O Leandro não fez nada com você Ninguém que fez nada com você Segura, segura Eu tô com o meu braço aqui Cara, vamos dar um corte Eu tô passando mal Corta, corta aí, Léo Corta aí, Léo Então, galera A gente vai ter que encerrar aqui A sessão de Spirit Box aqui O Arthur tá passando mal O Flávio também não tá bem O Leandro recebeu um apertão no cotovelo Vocês vão ver durante o vídeo O quanto pesado foi A gente não tá se sentindo bem Não tá se sentindo seguro Então a gente vai encerrar o vídeo aqui Porque realmente tá muito pesado Eu tô passando muito mal Olha só Desculpa de cortar Não, fala, fala Desculpa cortar vocês Eu tive uma ideia Vamos mostrar pra eles Só aqui dentro Fazer um Spirit Box rápido aqui dentro Olha o vento gelado Olha o vento gelado Olha o vento gelado Tô com frio Tô sentindo Tô ficando com frio Passou atrás de você aqui o Vuto Passou atrás de você ali o Vuto Aqui nesse Atrás de você aqui Vamos ligar de novo então o Spirit Box Aqui dentro e a gente encerra Pode ser? Pode, pode, pode Aí Vambora, vem Tem alguém andando em cima da casa Gente, ilumina aqui pra mim, por favor Pode vir Vem, pode vir Vem, vem, vem Vem, Léo Vem, Léo Vem, Léo Pô, cara, não quero entrar não Não quero entrar não? Não quero entrar não? Eu vou lá, relógio Vai, vai Tem alguma coisa aí? Vem, vem Vamos lá Vai, Juliano também Mano, sai daí Tá sentindo? Sai daí, sai daí O que foi? Gente, segunda sessão de Spirit Box Tem um cara do teu lado Tem um cara de um Léo em você Caraca, eu acabei de vir um cara atrás do Vuto Faz uma pergunta aí pra gente fechar o vídeo, cara É, quem tá aqui dentro com a gente acompanha o Léo Eu acabei de ver Você Você passou dos limites agora? A gente só entrou pra tentar a última comunicação com vocês pra falar que a gente vai ir embora, tá? Tchau Eu espero que ele saiba o quê? Eu espero que ele saiba o quê? Eu espero que ele saiba o quê? Opa, tá Tem muita coisa junto Tem muita coisa aqui O cara veio na minha casa, cara O senhor tá aqui? Vou sair de fora Vamos sair de fora Gente, obrigado Compartilha Deixa o like Assina o canal Valeu, tchau Obrigado Não dá mais não O que foi? Ai minha cabeça, velho Caraca, que isso, cara Ai minha cabeça, velho Calma aí, cara Relaxa aí O que que é o Rodrigo? Você tá filmando? Tô filmando Vamos, vamos Vamos, vamos Gente, não tem condições de fazer Spirit Box aqui Não tem condições de fazer Spirit Box aqui